O que levou a BBTS ir ao mercado? Bom, primeiro que uma empresa de mais de 40 anos, atendendo o Banco do Brasil, que é um cliente extremamente exigente, ao longo desses anos a gente conseguiu desenvolver muita tecnologia própria, que é o fundamental para você buscar novos mercados. Eu acho que agora chegou exatamente esse momento, onde a gente de fato pode ir ao mercado, com soluções internas, inteligência nacional, inteligência da empresa, que a gente pode ofertar para grandes clientes como o Banco do Brasil, que hoje nos vê como um fornecedor de extrema qualidade e de extrema eficiência nos processos que a gente presta serviço para o Banco do Brasil. Quando você fala em tecnologia nacional, por exemplo, a biometria positiva que vocês estão apresentando aqui no SEAB, ela é 100% nacional? Ela é uma tecnologia 100% nacional, desenvolvida dentro da BBTS. Hoje é um processo que a gente consegue identificar e trazer uma questão chamada prova de vida, nós vamos identificar através da carteira de habilitação, que está hoje depositada dentro do CERPRO, a gente identifica essa pessoa e classifica que essa pessoa de fato é ela mesma. Por exemplo, poderia ser um excelente processo para o INSS como reconhecimento de prova de vida, onde a gente identifica que aquela pessoa está viva e de fato é ela mesma. Nós tivemos recentemente um caso que ocorreu no interior do Nordeste, onde uma senhora teve que se deslocar com uma ambulância até um centro do INSS para poder comprovar que estava viva. Nós podemos fazer isso na casa da própria pessoa. Olha o benefício que a gente consegue trazer para a sociedade com essa solução nossa, da BBTS. Como é que foi a mudança de paradigma dentro da BBTS para entender que agora ela está indo ao mercado, que ela vai ter concorrência? O nosso pessoal está totalmente preparado para ir ao mercado, oferecer as nossas soluções. Eu diria que hoje nós estamos trazendo aqui para o SEAB quatro só das diversas soluções que nós temos para demonstrar para os demais bancos e instituições financeiras, mas também nós podemos oferecer para outros grandes clientes, como o processo de telefonia, por exemplo, que é um software desenvolvido dentro da BBTS que serve inclusive para a geração e para a geração de economia na gestão de telefonia das grandes empresas, não necessariamente só de banco. Nessa nova estratégia, o que você espera da BBTS em 2019? Olha, consolidar o mercado, obviamente, junto ao Banco do Brasil, que a gente está fechando novos contratos, novas parcerias, e ter no mínimo, eu diria, mais uns quatro ou cinco clientes privados na nossa carteira de clientes. Esse é o nosso objetivo para 2019. Já tem piloto dessas soluções que estão sendo apresentadas aqui? Já tem clientes fora do Banco do Brasil utilizando essas soluções? Utilizando, não. Nós estamos num piloto com duas grandes instituições financeiras no nosso processo de segurança física. Nós temos uma grande empresa privada, não do ramo financeiro, avaliando o nosso modelo de cobrança, cobrança de dívida. E nós temos um outro grande banco também avaliando o nosso modelo de assistência técnica, aquela manutenção que a gente faz de todos os equipamentos do Banco do Brasil. Aqui no SEAB, ficou muito claro que os bancos estão deixando de ter foco no produto para mirar o cliente. O cliente passa a ser o grande alvo das transações. O que isso muda na relação fornecedor de tecnologia e banco, na sua opinião, quando o cliente edita as regras? Acho que muda totalmente. De fato, nós somos um complemento à estrutura de atendimento do Banco do Brasil em muitos dos nossos contratos. Então, quando a gente gera uma eficiência, quando a gente mantém, por exemplo, um terminal de autoatendimento funcionando, que o cliente vai a uma agência e ele consegue ser atendido, quando a gente fornece a possibilidade para a sociedade de ter uma prova de vida feita em casa. Então, todos os nossos, os diversos processos que a gente entrega, diversos contratos que a gente tem com o banco e agora está aí no mercado, eles trazem esse movimento de visão cliente. O cliente do banco passa a ser um cliente nosso também. E a gente tem que atender da mesma forma como o banco o atende dentro da estrutura dele.